Hoje vamos aprender mais uma flor natalina de EVA maravilhosa amiga, olha que linda que ficou essa flor, você pode usar ela aonde você quiser aí para decorar a sua casa, sua árvore, a sua porta, sua mesa, enfim, você pode usar aonde você quiser, aonde a sua criatividade deixar, tá bom minha linda? Então vamos separar nossos EVAs com glitter e bora lá aprender a fazer essa flor. Olá minha amiga, seja muito bem vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer. Agora amiga, se você ama artesanato, gosta muito de artesanato, você está no canal certo, por isso se inscreva aqui agora, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados amiga, tem vídeo novo aqui no canal, muito artesanato, aqui é puro artesanato, então se inscreva, tá bom? E outra coisa, se você gostar da dica, sempre deixa seu like e o seu comentário, ah, compartilha com as amigas também, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Bom minha amiga, sempre eu vou disponibilizar para você o link aqui na descrição desse vídeo do meu blog, onde estão todos os moldes que eu coloco aqui no canal, tá? O link está aqui na descrição, vai lá, é grátis. Vamos precisar de cola instantânea, tá? E os moldes já recortados. Vamos precisar de seis pétalas grandes e cinco pétalas pequenas e três folhas verdes. Tá tudo lá no molde. Bom, vamos começar a formar as nossas folhas. Nessa parte arredondadinha, você vai dar uma apertadinha assim com o dedo, tá vendo, ó? Dessa maneira, e dar um pinguinho de cola. Assim, tá vendo? Muito bem. Segura um pouquinho pra ela colar, tá? E ela vai ficar dessa maneira, tá bom? Você vai fazer isso em todas as pétalas grandes e também nas pequenas. É o mesmo passo, tá, minha amiga? Então, vai lá e faça isso com todas as suas pétalas. Eu já tô fazendo as minhas, tá? E se você já gostou da dica, deixa um like aqui pra mim, amiga. Que com o like, eu vou saber que você está gostando da dica. Então, eu trago cada vez mais vídeos bacanas como esse aqui no canal pra você. Porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo, minha amiga. Ah, e também não esqueça de me seguir lá no meu Instagram. Lá, todos os dias, eu posto muitas dicas, muitas sugestões pra você se inspirar aí no artesanato, tá bom? Bom, já colei todas as minhas folhinhas. Agora, nós vamos unir. Uma sugestão, tá? Eu iniciei colando uma a uma, mas não ficou legal. A minha flor ficou torta. Então, a sugestão que eu vou te dar agora é de você colar de duas em duas, tá? Fazer o parzinho com as seis pétalas e depois uni-las, tá bom? Eu comecei fazendo de uma em uma, tá vendo, ó? Mas eu tive dificuldades. Então, eu dou essa dica pra você, amiga. Faz de duas em duas, depois a gente vai unir todas elas, tá bom? Enquanto isso, que a gente tá colando as nossas pétalas, a dica que eu vou te dar pra você utilizar essa flor, é você fazer uma linda guirlanda de rolinhos de papel, que eu já ensinei aqui no canal, e colocar essa flor. Vai ficar maravilhosa. Outra dica, você fazer essa flor e fazer um arranjo lindo e colocar no centro da sua mesa de Natal. Então, vai ficar maravilhosa. Eu tenho certeza que muita gente, todos os convidados, vão perceber essa flor e vai perguntar quem foi que fez, hein? Então, não deixa de fazer a sua flor. Então, tá. Voltando aqui ao nosso passo a passo, tá vendo, ó? Eu fiz duplinhas de folha. Aí sim, você vai unir os parzinhos, tá vendo, ó? Fica muito mais fácil na hora de unir todas elas. Eu utilizei uma pinça. Caso você não tenha, não tem problema, tá? Você aperta bem com os dedos pra colar, tá? E espera um pouquinho pra cola agir. Tá vendo, ó? E aí, ela vai ficar perfeita a sua flor. Tá bom? Faça com calma que vai dar certo. Olha que linda que ficou. Amiga, vou dar uma pausinha de um segundinho aqui com você, porque eu quero te dar um presente bem bacana. Que eu sei que você aí, minha amiga iniciante ou minha amiga artesã já profissional, que tá com o seu estoque aí bem abaruladinho, cheio de peças aí, que tá encalhada, que você não tá conseguindo vender. Porque eu tenho a solução, eu vou te dar um mini curso com sete aulas da Karine Otto, pra você aprender a vender de vez o seu artesanato. Isso mesmo. É um mini curso gratuito de como vender o seu artesanato. Pra você ganhar, vamos terminar de ver o passo a passo, que eu parei aqui pela metade, que lá no final eu vou te ensinar como você vai receber esse mini curso. Combinado? Então, assista o resto do passo a passo, vai até o final que eu te explico como. Vamos lá? Bom, vamos fazer a mesma coisa com as cinco pétalas. Você vai fazer dois parzinhos, tá vendo? Unir essas duas, essas quatro folhas. Depois, a última folha sozinha. É a mesma coisa, tá amiga? Aperta bem, pra não soltar e pra ela colar direitinho e não ficar torta. Combinado? Olha que gracinha que ficou. Bom, agora, nós vamos fazer o que? Vamos colocar essa parte menor, nessa flor menor, em cima da maior, intercalando as pétalas, tá bom? Nesse momento, eu utilizei a cola quente, tá? Aí, você coloca, aperta bem, pra ela não descolar depois, tá bom? Procura fazer bem certinho. Olha, que linda que ficou a nossa flor. Tá praticamente pronta. Agora, aqui, nós vamos finalizar com as folhas, tá? Aí, você mede direitinho a distância, tá vendo, ó? E também cola quente. Aí, você faz isso com as três folhas, tá? Segue o passo a passo. Ok? Olha que linda. Bom, pronta a nossa flor. Agora, nós vamos fazer o acabamento, que é o miolinho dela, da nossa flor. O que que eu usei? Eu usei pérolas bem pequenininhas, tá? Que eu tinha aqui. E umas florzinhas de EVA com glitter, tá? Que eu usei aqueles cortadorzinhos que a gente tem. E você pode usar o que você quiser, tá, minha amiga? Isso é apenas uma sugestão. Tá? Eu colei, ó. Depois, eu coloquei pérolas. Aí, você pode pôr o miolinho da maneira que você quiser. Combinado? A sugestão está dada. Olha que charme, que graça que ela ficou. Como eu disse, você pode utilizar ela onde você quiser aí no Natal, tá? Na sua mesa, na sua árvore, na sua porta. Fazer uma guirlanda bem linda e colocar ela em cima vai ficar magnífica, minha amiga. Tenho certeza. Tá bom? E está pronta a nossa flor. Gostou, amiga? Deixa um like aqui pra mim. Se você não é inscrita no canal, se inscreva, hein? Que eu vou te esperar no próximo vídeo com mais dicas pro Natal. Então, eu te espero lá. Beijinhos, tchau! Bem fácil, bem bacana esse passo a passo, né, amiga? Tenho certeza que você vai fazer muito e vai fazer sucesso aí no seu ateliê. Bom, Debbie, como é que faz pra mim receber o mini curso que você prometeu? Simples, amiga. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal, que eu te envio na hora um mini curso gratuito. Só que você não esqueça de deixar seu nome pra me saber com quem eu estou falando, tá bom, amiga? Agora, se eu demorar um pouquinho, não fique brava com a Debbie aqui, que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom? E se você gostou desse vídeo, desse passo a passo, amiga, deixa seu like aqui pra mim, ele é muito importante, tá bom? Eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui é puro artesanato. E eu faço esses passo a passo pra você, minha amiga, com muito amor e com muito carinho. Então, de recompensa, eu peço só o seu like e os seus comentários, é claro, se você gostou do vídeo ou não, tá bom? Então, é isso, minha linda. Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!